Eu estava vindo do trabalho, aí tem os rapazes que eu conhecia, que eu vi eles lá, eles pediam para me trazer esse embrulho para eles até aqui, depois da polícia rodoviária que me daria 400 reais, só que depois da polícia estava atrás deles, eles sumiram e eu fiquei sozinho. E a escola, então, tu usava essa escola como ponto? Não usava nada como ponto, não, eu estava trabalhando, meu trabalho é excelente, eu não falo do meu serviço nem nada, eu só trabalho. Pena aí, ganho? Com família. O programa que chega junto e mostra tudo para você está aqui, na Polícia Civil de Águas Lindas de Goiás. Desta vez, um cara rodou com mais de 7 quilos de maconha. Ele diz que estava só transportando essa droga. A história não colou para os policiais militares aqui de Águas Lindas. E os detalhes dessa história você acompanha agora no seu Def Alerta. No ar, def, alerta. David Lima de Souza é funcionário terceirizado de uma escola em Ceilândia. Não é a primeira vez que ele faz isso, até porque a poliçada ali da região já estava de olho nele. Ele recebia essa droga nas proximidades da escola, vinha de Ceilândia. E, em seguida, a droga era trazida aqui para Águas Lindas. Só que, dessa vez, ele não esperava que, no meio do caminho, a barca da polícia militar estaria acompanhando e pegasse esse homem em flagrante. Bom, estávamos de serviço aqui na cidade de Águas Lindas de Goiás, quando recebemos informações de um colega de serviço, o Cabo Nascimento, dando conta que dois veículos trafegavam sentido Ceilândia-Águas Lindas em atitude suspeita pela BR-070. De imediato, as equipes foram informadas aqui na nossa área, do 17º Batalhão. Então, deslocamos sentido a BR-070 para fazer a interceptação dos veículos e a checagem sobre o que poderia estar acontecendo. No momento que aproximamos aí dos dois veículos, que seriam um Fiat Siena de cor preta e um Fiat 1 de cor prata, os mesmos já anotaram a presença das viaturas, das guarnições, e já empreenderam fuga, já no perímetro urbano, já aqui na nossa cidade, próxima à Prefeitura, Setor 4. Foi divididas as equipes, duas equipes acompanham um veículo e duas acompanham outro veículo. O veículo Fiat Siena, durante o percurso, excedeu muita velocidade no perímetro aqui, fazendo cruzamentos em alta velocidade, colocando à vista a vida de terceiros em risco. No momento em que ele adentrou um setor aqui, Setor 4, tem uma invasão, conhecida como a favelinha aqui da cidade, os indivíduos desembarcaram do veículo, dois indivíduos, de porte de arma de fogo, efetuaram disparo na direção das equipes, que revidaram, porém, não conseguiram êxito em alvejar nenhum policial e nem os policiais também conseguiram alvejar nenhum indivíduo, sendo que os mesmos entraram numa área de mata e conseguiram fugir. Já o outro veículo, acompanhado pela equipe do Sargento Adelimar, seguiu o sentido Mansões Camargo. Já próximo à subestação aqui da cidade, elétrica, o mesmo perdeu o controle, subiu sobre um canteiro, arrebentou toda a frente do veículo e, nesse momento, a equipe policial pôde fazer a abordagem. Feito a abordagem e a busca veicular, foi localizado no interior do veículo, um saco, com oito tabletes, totalizando aí sete quilos e duzentos gramas de maconha. Estava vindo do trabalho, aí tem os rapazes que eu conhecia, que eu vi eles lá, eles pediam para me trazer esse embrulho para eles, até aqui, depois da polícia rodoviária, que me daria quatrocentos reais, só que depois da polícia estava atrás deles, eles sumiram e eu fiquei sozinho. E você sabia o que eles tinham nos embrulhos? Não sabia não, senhor, não sabia nada o que tinha lá dentro. Você tem mania de pegar as coisas aí e sair levando, você sabia o que é? Não, o rapaz, ele joga bola comigo daqui do setor direto, eu estava no meu serviço, ele só pediu para me trazer. Então você já sabia que ele era traficante? Não, não sabia que ele era traficante, não. Mas você conhecia o carro, né? Conhecia. Quatrocentos reais para você ir indo para cá, isso? Quatrocentos reais, uma grana boa para trazer um frete, sei lá, indo para cá? Não, mas eu não sabia o que era, não. Me diz uma coisa aqui, tu não é a primeira vez que faz isso? Primeira vez, sim, senhor. Quantas outras passagens aí? Quantas passagens já, né? Eu não. Essa não é a primeira vez que esse cabra está envolvido nisso aí, né? Essa historinha dele de que estava só levando a droga, não colou. Bom, essa história aí já é clichê, a gente já conhece. O indivíduo é traficante, realmente, mas na hora que cai ele tenta de todas as formas ludibriar, inventar, criar histórias, cobertura para se eximir da culpa. Mas, infelizmente, dessa vez ele não vai ter como, não. Foi constatado realmente que o tráfico de drogas está sendo atuado aqui, agora, no nosso Ciópolis aqui. E a escola, então, tu usava essa escola como ponto? Não usava nada como ponto, não. Eu estava trabalhando, senhor. Mas eu trabalho excelente, eu sou pôr para entrar, eu não falo do meu serviço nem nada, eu só trabalho, senhor. Você trabalha de quê? Eu trabalho de um monte, limpando escola, lavando caixa de água. Trabalho fechado? Trabalho de carteira assinada, senhor. Tem família? Tem família, tem família. E agora a casa caiu, né? Segundo informações do mesmo, que a gente ainda não pôde checar, ele trabalha para uma empresa terceirizada que presta serviço para a Secretaria de Educação do Distrito Federal. E no momento que ele faz o retorno para a residência dele, como ele vem caracterizado com o crachá, com a roupa da empresa, para não levantar suspeita, ele traz a droga no interior do veículo. Essa informação foi repassada por ele, nós ainda estamos checando se realmente procede, se ele realmente é servidor dessa empresa, ou está só com esse uniforme aí para tentar mais uma vez ludibriar a equipe policial. Ele foi trazido aqui para a Delegacia de Águas Lindas, onde ficará a disposição da Justiça. DF alerta a verdade sem caô.